Se o meu jeito solto E mais uma vez você vem E vem só pra me provocar E dá pra nascer no mundo Alguém que faça eu de você desapaixonar E mais uma vez você vem E vem só pra me provocar E dá pra nascer no mundo Alguém que faça eu de você desapaixonar Sei que a gente briga os seus paixões